Após surgirem diversas reclamações sobre o novo sistema que está sendo usado pelo DETRAN, o Sindicato das Autoescolas reconheceu os problemas e os prejuízos que estão sendo gerados, apesar de concordar com a mudança. A gente está com 16 anos esperando a implantação desse sistema. Então isso está acontecendo, isso é um fato. O que faltou do DETRAN foi um pouco de planejamento. Faltou planejamento, faltou o plano B. Eles não esperavam que houvesse esse contratempo aí, mas eu vejo que vai ficar top, vai ficar bom. Mas agora não, eu não posso dizer que está 100%, não está 100%. Então a gente está moldando, inclusive o Sindicato está ajudando o DETRAN a fazer umas moldagens para que fique uma ferramenta de trabalho excelente. O coordenador de habilitação do DETRAN confirma a situação e diz que todo sistema recém-plantado apresenta alguns erros que são ajustados com o tempo, mas que agora já está tudo funcionando normalmente. A gente está passando por um momento de transição de sistema, adquirimos um sistema próprio que já está em funcionamento. Aproveitamos a semana do feriado de Tiradentes, paramos no dia 20, retornamos na segunda, dia 25, porém com restrições. Dia 26 já funcionamos, retornamos na normalidade, emitimos carteira normalmente. Claro que erros, devido a ser um sistema novo, erros pontuais aconteceram, corrigimos e já está sendo emitido carteira na normalidade. Ele disse ainda que é necessária a compreensão de todas as partes e que em breve o sistema não apresentará mais erros. Outros podem ocorrer? Pode ocorrer, mas como é um sistema novo, a gente tem que se adequar. E aí é isso que eu peço, peço para a população, para os CFCs também, que são parceiros nossos, um pouco mais de paciência, que a qualquer momento ele vai estar redondinho e o sistema fluindo como era, como funcionava anteriormente. Então, vamos lá.